A proposta estabelece um limite para os gastos públicos nos próximos 20 anos. Afeta os poderes executivo, legislativo e judiciário. A PEC 241, como o próprio nome diz, é uma proposta de emenda constitucional de iniciativa do governo federal. O objetivo principal é equilíbrio das contas públicas. Eles visam impedir o crescimento da dívida do setor público. A dívida do governo federal já chega a 70% do valor do produto interno bruto. O texto da proposta de emenda à constituição é polêmico quando trata sobre os recursos sociais. O governo federal voltou atrás em relação aos investimentos em saúde e educação, que antes deveriam obedecer ao limite estabelecido pela PEC. Considerando a repercussão negativa da medida, as duas áreas só serão incluídas no teto de gastos a partir de 2018. Trata-se de uma medida extremamente rígida para duração de 20 anos. Ou seja, ela deveria ser um pouco mais flexível e se adaptar à realidade e às mudanças pelas quais o país atravessa. Nas ruas de Belém, a PEC divide opiniões. Uma medida muito boa. Já visto que devemos controlar mesmo os gastos da nação. Acho que não vai dar certo nisso. Não vai adiantar. As dívidas só vão aumentar. A proposta já foi aprovada em primeiro turno na Câmara Federal. Volta para a pauta daqui a duas semanas. O próximo passo é ir para a Casa Revisora, que no caso é o Senado Federal, onde o presidente já sinalizou que há possibilidade, ainda para este ano, colocar em votação. E, portanto, o governo trabalha assim com essa hipótese de colocar a medida da forma mais urgente possível em implantação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto